E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Epic Games! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. E os jogos grátis da Epic Games desse final de semana são Dead by Daylight e Wily True Learn. Estão de graça até dia 9 de dezembro, às 13 horas. Felicidade! O Dead by Daylight é um jogo de ação, terror e sobrevivência em terceira pessoa e para multijogadores, no formato 4x1, no qual o jogador assume o papel de um assassino, enquanto os demais jogadores na pele de sobreviventes tentam fugir e evitar uma morte cruel e violenta. O objetivo dos sobreviventes em cada confronto é escapar da arena da morte sem serem capturados pelo assassino, uma tarefa não tão simples quanto parece, especialmente em um cenário que muda a cada vez que você joga. Para quem gosta de terror e sobrevivência, esse é o jogo. Eu vou deixar os links na descrição, beleza? O Wily True Learn é um jogo de simulação e quebra-cabeça. No jogo você é um especialista em aprendizado de máquinas e cria redes neurais. Mas o seu gato é melhor nisso, vejam só, hein? Resolva quebra-cabeças para construir um sistema que traduz o gato nesse, para o humano. Pare com isso! Magou mesmo! Fique rico, compre roupas para seu gato e aprenda como o aprendizado de máquinas funciona. Esse jogo é indicado para pessoas que querem saber mais sobre aprendizado de máquinas e trabalhos de tecnologias relacionadas. Pais e professores que buscam divertir as crianças de uma forma prática e divertida de introdução ao pensamento lógico. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. É Epic Games! De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro.